Estimado Padre Luiz, que nos visita, Diácono Alaércio e Diácono Santos, que me acompanham. Querido Sérgio, candidato ao Diaconato Permanente, sua esposa Marielle e demais familiares. Querido povo de Deus de Cavalcante, Goiás, que hoje celebra a festa solene de Senhora Santana, padroeira desta paróquia e da cidade. Queridos internautas que nos acompanham pelas nossas mídias, especialmente os doentes, os que já não conseguem mais ir à igreja. E nós rezamos juntos por esses meios. A igreja coloca no seu calendário litúrgico, o dia 26 de julho, dedicado a São Joaquim e a Senhora Santana. Que são os pais da Virgem Maria, avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós celebramos hoje também o Dia dos Avós. A igreja, há três anos, vem celebrando esse dia no domingo mais próximo do dia 26 de julho. Na Sagrada Escritura não há uma menção aos pais da Santíssima Virgem Maria. Nós temos nos relatos dos evangelhos apócrifos, a notícia e os relatos históricos da existência deste casal em cujo lar nasceu Maria Santíssima. Pelo que nós sabemos da tradição dos apócrifos, Joaquim e Ana eram um casal já adiantado em idade, estéreo. Não conceberam, não conceberam filhos. E por um milagre, por um intervento de Deus, conceberam já em alta idade uma menina, a Santíssima Virgem Maria. Que foi educada naquele lar para ser a mãe de Deus. Naquele tempo, segundo as tradições, no meio judaico havia uma expectativa de quem seria a mãe do Messias, do Cristo. Praticamente todas as mulheres ficavam atentas, pois o profeta Isaías havia dito que uma virgem daria a luz. Uma mulher iria gerar o esperado das nações. E havia, sim, no povo de Israel, uma esperança. Está próximo. Pelas indicativas dos profetas, pelas contagens numéricas dos anos, a Pax Romana que imperava, tudo havia preparado esse ambiente para a chegada de Cristo. Joaquim Anas, geralmente, nunca imaginava que aquela criança que veio na forma de um milagre, de um mistério, seria a mãe do verbo. Podemos imaginar a beleza, a santidade daquele lar, ali em Nazaré, onde Nossa Senhora nascera. E foi sendo preparada para ser uma mulher de Deus, bem educada, segundo a lei de Moisés, e já na expectativa da esperança do Messias. Nós podemos entrar no tempo e imaginar como o povo de Israel vivia naquela época. Eles pensavam que era um rei que ia surgir, poderoso, o Messias, seria um rei que iria libertar Israel de todos os medos dos povos vizinhos, que seria um rei com um exército poderoso, que haveria de colocar ordem naquela região pela força de seus instrumentos de guerreiro. Nossa Senhora cresce. E ainda no final ali da sua adolescência, vivendo muito bem na sua família, e nós temos na imagem de Santana aquilo que a igreja concebe de uma família judaica piedosa, onde a mãe ensina as filhas e o pai ensina os filhos. E na imagem de Santana, nós temos a Virgem Maria Menina, Nossa Senhora Menina, ao lado da mãe que lhe ensina a Sagrada Escritura. Nossa Senhora, espiritualmente muito bem preparada. E nela vai se encerrar o mistério da revelação de Deus. Desde o Antigo Testamento, desde o Livro do Gênesis, os interventos de Deus na vida do povo de Israel, a escolha dos patriarcas, o chamado dos profetas, Deus vai de forma econômica, revelando o seu mistério e preparando aquele povo para o clímax da revelação que é a chegada do Verbo Eterno de Deus a este mundo. Nossa Senhora estava preparada e foi ali, naquele lugar bem simples, naquelas cavernas onde muitos habitavam em Belém, hoje uma grande basílica da Anunciação, que Nossa Senhora teve a experiência do anjo. O anjo Gabriel, ou melhor, o arcanjo Gabriel, o arcanjo das notícias, que lhe avisou que ela seria a mãe de Deus. E nós podemos imaginar o menino Jesus que nasce, não em Belém, mas nos arredores de Jerusalém para cumprir as Escrituras. Mas Jesus cresceu ali, na cidade de Belém, ele nasceu, mas é na cidade de Nazaré que ele cresce. Uma cidade pequena, ainda hoje, que guarda a sinagoga, ainda com os sinais dos tempos de Jesus. E ali, junto com seus avós, Jesus foi crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos seus pais. Todos nós sabemos, aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com seus avós, o quanto foi bom na nossa infância o amor dos avós. Todos nós que tivemos avós tinha aquela alegria a celebrar quando os pais diziam, vamos à casa dos avós. Eu mesmo me lembro disso com grande satisfação, quando a gente andava quase o dia todo a cavalo para chegar à casa dos meus avós. A alegria do abraço do avô, da avó, os biscoitos que os avós sempre preparam para os netos, aquele carinho, porque vocês que são avós sabem disso, que o amor dos netos é bem diferente do amor dos filhos. Os netos ganham uma certa alforria, uma liberdade quando estão junto dos seus avós, porque os avós são carinhosos, os avós não corrigem. E minha mãe sempre dizia, não pode deixar muitos dias lá com os avós, porque vem cheio de defeitos, de manias para serem corrigidas. É assim mesmo, nosso Senhor cresceu ao lado de Joaquim e Ana. Pela tradição, nós sabemos que São José já era um homem de certa idade, por isso morreu antes de Jesus adulto, que provavelmente há tradições que dizem que ele já era, já teria sido casado, teria vilvado e foi o homem que Deus escolheu para viver o casamento casto com Maria, pois o nascimento de Jesus não tem a interferência de José, biologicamente falando, geneticamente compreendendo isso, mas foi um intervento do Espírito Santo, como o Espírito Santo agiu para que Maria nascesse de um casal já em alta idade e considerado estéreo, do seio virgem de Nossa Senhora, ainda jovenzinha, nasce Nosso Senhor Jesus Cristo para realizar a salvação da humanidade. As leituras de hoje nos fala dessas belezas, a necessidade da gente reconhecer os ancestrais, os antigos, aqueles que nos legaram o grande testemunho da verdade. Façamos um elogio aos nossos antepassados, diz a palavra de Deus na primeira leitura de hoje, porque estes homens de misericórdia, seus gestos de bondade, não serão esquecidos. Eu creio que a geração que está terminando, nós, da geração mais antiga, nós seremos totalmente esquecidos por essa geração nova da internet, das mídias sociais que está surgindo, que não vai, geralmente, lembrar desse mundo que nós vivemos, o mundo antigo, sem a internet, em muitos lugares, sem a energia como nós vivemos. Mas é sempre bom lembrar os antepassados. No meu encontro de família, da minha família paterna, domingo passado, o filho da minha prima me perguntava como que é a origem da nossa família. Eu fiquei impressionado, porque é um jovem que se interessa por isso. Então, já vou deixar a ele todos os escritos, as coisas antigas que eu tenho da família, porque, certamente, ele vai dar continuidade a essa contemplação daqueles antigos, dos homens antigos da família, dos antepassados. Deus usou da história para se revelar. E as coisas de Deus acontecem no meio dos milagres. A gente pode ver tantos milagres dentro desse processo da revelação. Por exemplo, Abraão e Sara, nossos antepassados, nosso patriarca da fé, porque Abraão foi o primeiro a crer no Deus único e verdadeiro. Ele, Sara, já estava em idade avançada e não havia concebido. E, por graça de Deus, concebeu Isaac. Sara tinha permitido a Abraão ter um filho com a escrava, mas ela mesma não conseguia dar-lhe um filho e veio por milagres. Deus é sempre muito bom. Podemos lembrar também São João Batista que vem por um milagre. Deus revela a Zacarias que Isabel, já sendo idosa, iria ter um filho. a quem poria o nome de João, que é primo de Nosso Senhor. E Nossa Senhora vai visitar Isabel no sexto mês e Nossa Senhora estava já no terceiro mês. São os mistérios de Deus dentro da obra da revelação. Tudo isso é para a gente entender como Deus é bom, como o amor dEle enche de vida e de sentido, a nossa existência. Poderíamos pensar na importância da família, pois as ações de Deus, essas ações miraculadas, elas ocorrem sempre no seio da família. E a igreja católica tem na família uma consciência clara do seu valor absoluto. A família antecede o Estado. O Estado não pode interferir na família, porque a família é anterior a ele. O Estado é para defender a família, para defender os pais, que, segundo a igreja, tem o direito de educar os seus filhos. Tanto que nós temos hoje a prática do homeschooling, que cresce muito no Brasil, e é bastante sobejo nos Estados Unidos, com milhões de famílias, que dão a escola para os seus filhos em casa, porque é direito dos pais. Os pais escolhem como educar seus filhos. São Joaquim e Santa Ana educaram Nossa Senhora, São José e Nossa Senhora educaram o menino Jesus, que, mesmo sendo Deus, precisava dos cuidados adequados a uma criança. São coisas que levam a gente a pensar na beleza da família. Como é bom ter uma família, canta o Padre Zezinho. como é maravilhoso guardar a lembrança dos nossos ancestrais. Eu tive a graça de conhecer duas bisavós e um bisavô. Uma avó, duas avó e um avô. E como isso faz bem as minhas lembranças, porque você recorda essas pessoas, que são pessoas que transmitiram segurança para a gente. Segurança moral, segurança espiritual, isso é família. Nada substitui a família neste mundo. Cresce, abrigo de idosos, qualquer outro serviço de assistência social, não substitui a família. Ninguém nos beija melhor do que nossa mãe e nosso pai. Ninguém nos abraça melhor do que eles. Por mais difícil que sejam os nossos pais, as famílias, com seus problemas, mas família é família. E nesse dia que nós recordamos os pais da Santíssima Virgem, vamos pedir a Deus também pelas nossas famílias, pois a família é a primeira escola do ser humano. É o primeiro lugar do aprendizado. Nos nossos dias, a gente tem visto tanta coisa triste. Pais que não se importam com a educação dos seus filhos. E quando os filhos caem na droga, caem no mundo do pecado, no mundo da desgraça, aí corre atrás da igreja, corre atrás do padre, o que eu vou fazer? O que fazer? Não é fácil você resolver coisas que não foram resolvidas desde pequeno nas crianças. É um trabalho difícil que nós precisamos às vezes ajudar. A família é tudo. É na família que nasce o bom médico, o bom professor, o bom sacerdote, a boa religiosa. É na família que nós temos pessoas honestas, formadas para a honestidade, que vão dar vida à nossa cidade, ao nosso município. A família é este lugar, quando assumida com responsabilidade, que gera vida, essa vida abundante que Jesus fala em João 10, 10, eu vim para que todos tenham vida. Eu achei bonito uma atitude de uma mulher engenheira, que estava trabalhando, marido também trabalha no agronegócio, uma labuta, três crianças. e ela foi rezar diante do Santíssimo na Semana da Família, que acontece do Domingo do Dia dos Pais até o Domingo seguinte em todo o Brasil. E ela me dizia, há poucos dias, rezando diante do Santíssimo, o pessoal tinha colocado no canto da capela uma imagem da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E ela começou a rezar pelos seus filhos, vendo ali o menino Jesus cuidado por Maria e São José e Nossa Senhora como que abraçada com o menino. E ela pediu a graça de Deus, o que Deus queria dela para sua família. E ela recebeu uma moção no coração. larga seu emprego e vai cuidar dos seus filhos. E ela disse que perguntou a Deus, mas como que a gente vai viver? E sentiu a voz de Cristo no coração, viva com simplicidade. E ela me partilhava que a casa dela mudificou, porque ela não ficava em casa. Tinha uma mulher que cuidava dos seus filhos, mas agora ela cuida dos filhos. O dia todo faz a comida, lava, ensina o dever da escola, dá catequese para os filhos, as crianças ficaram mais calmas, mais obedientes, mais amorosas, umas crianças lindas, umas crianças educadas, porque a mãe está ali fazendo o que Santana fez. Cuidou de Nossa Senhora. uma mãe tem essa vocação primordial de gerar filhos para Deus, mas não somente dar a luz aos filhos, mas ser luz na vida dos filhos, ensinando as crianças, corrigindo as crianças, disciplinando as crianças, o pai vai prover o lar, e nos momentos de folga fica com os filhos e a mãe. Essa mãe fez o melhor que ela podia fazer para seus filhos, deixar de trabalhar para cuidar deles, para ajudar as crianças. A maiorzinha já está fazendo café, com oito anos ela já faz o café, o outro de seis anos já ajuda a limpar a casa. As crianças vão sendo formadas para o serviço, para o cuidado, para o zelo. Família é isso, a Virgem Maria e o Nosso Senhor Jesus Cristo tiveram a presença grandiosa de suas famílias nas suas vidas. eu vejo muitos descalábrios em nossos dias, crianças profundamente abandonadas, às vezes a mãe saindo para ganhar meio salário por mês, deixa as crianças de qualquer jeito, precisa organizar a vida, viver mesmo com a pobreza, mas não deixe de ser queridas mães a riqueza como foi Santana para Maria para os seus filhos, educando seus filhos. Nós precisamos zelar das nossas famílias, nós precisamos ter filhos, há toda uma propaganda contrária aos filhos, casais que não querem mais ter filhos, porque filho dá trabalho, vai estragar meu corpo, eu não tenho paciência de levantar de noite para fazer chá para menino, eu não tenho paciência de escutar menino chorando o tempo todo, olha gente, a vocação de uma mulher é ser mãe, gerar filhos para Deus, os filhos são dons de Deus, lá em Aciara eu tenho duas famílias, uma com doze, outra com treze filhos outro dia jantei na casa de uma família de doze filhos é uma labuta para criar aqueles filhos mas as crianças na simplicidade na pobreza mas todas alegres os mais velhos vai cuidando dos mais novos a mãe vai direcionando o pai trabalhando que coisa impressionante que zelo de família eu fico pensando nos velórios como é triste um velório que tem ali uma mulher um homem que não tem um filho ao lado não tem um filho dizendo vou ficar com saudade do meu pai porque ele foi um homem honesto dedicado zeloso trabalhador outros que choram a mãe que saudade vamos ter da nossa mãe porque ela foi presente de deus na nossa vida mas não você está lá um velório de uma pessoa sozinha que talvez foi filha única também tem ninguém aquela coisa insoça horrível família tem seus problemas mas família é calor família meus irmãos é ninho quente do Espírito Santo onde a vida é gerada onde o amor é celebrado onde a esperança é vivida e é da família que nós colhemos os bons frutos para a igreja e para a nossa sociedade nos nossos dias quando a mãe tira a chupeta da boca do menino desmamando o menino da chupeta ela dá outra chupeta que é o celular para as crianças antes de 12 anos nenhuma criança deve nem pegar em celular nem pegar outro dia uma mãe foi um sossego meu marido deu o celular para as meninas elas agora passam o dia todo no celular não me dá trabalho ela não sabe o que ela vai colher crianças que não sabem pensar crianças que vão desobedecer os pais porque os joguinhos de celular o que elas vêem na internet vai atrapalhar terrivelmente a vida dessas crianças eu duvido muito que elas vão conseguir passar no enem porque o celular é um veneno para nós adultos também a gente usa para trabalho para tanta coisa mas tem que ter muito cuidado muito cuidado crianças não tem preparo psicológico para mexer com o celular e vocês que já entupiram seus filhos com o celular vocês vão lembrar tristemente do que estou falando daqui mais uns dias ou anos não coloque celular na mão dos seus filhos deixe os seus filhos brincarem fazer seus brinquedos deixe os seus filhos estudarem o celular tira da cabeça da criança a capacidade de criar imagens isso não sou eu que estou falando não são os cientistas os psiquiatras americanos que estão estudando isso o impacto disso celular que está matando as famílias famílias não conversam mais famílias não tem mais tempo para rezar o teiros não tem mais tempo todo mundo nisso antigamente era televisão televisão hoje acabou ninguém nem vê isso mais e até é bom que não vê porque o que a televisão essa extrema mídia que nós temos coloca na cabeça do povo é um fracasso uma coisa deletérica uma coisa medonha e é da família que nós escolhemos os dons e as vocações quem canta na igreja os sacerdotes os diáconos se a gente for olhar a história do Sérgio eu não conheço não tive tempo ainda de conhecer a história dele mas eu penso que a sua mãe o seu pai os seus nonos na Itália eram pessoas de oração aquilo lá te formou para hoje você estar aqui diante do altar para dizer seu sim ao acolitato em preparação ao seu diaconato permanente se hoje eu sou sacerdote eu devo aos meus avós a minha mãe meu pai nem tanto porque não era tão assim religioso mas minha mãe sim é lá na infância que a gente recebe o verdadeiro leite da fé para depois a gente viver a nossa vida no caminho para Deus todos nós estamos caminhando para a eternidade enquanto a gente caminha neste mundo nós somos chamados a viver as virtudes a lutar contra nós mesmos a fazer um esforço grande conjugado com o Espírito Santo a graça do Espírito Santo para sermos boas pessoas bons cristãos bons católicos ninguém pode ser um bom católico se não for pela graça de Deus e vocês precisam ensinar seus filhos que a missa no domingo é fundamental domingo com missa semana na graça domingo sem missa semana sem graça às vezes a gente escuta as pessoas dizerem ah eu aprendi dos meus pais quem te vai a igreja na sexta-feira santa e no dia do padroeiro isso é errado isso não foi Deus que ensinou isso é a carne é o pecado nós católicos precisamos ser católicos de verdade estudar a nossa fé viver a graça de Deus e criar no coração esta fé profunda uma fé viva a igreja não é um sindicato como dizia o Papa Francisco não é uma ONG a igreja não é um clube a igreja meus irmãos é o mistério do ressuscitado e nele nós estamos mergulhados pelo batismo para viver a graça de Deus ao longo da nossa vida e todo dia à noite quando a gente for deitar dormir quem quiser rezar comigo todo dia a partir de nove da noite no meu canal do youtube está lá a oração das completas à noite tem umas amigas minhas que me agradecem a oração porque elas aprenderam a dormir melhor porque antes de terminar a oração já estão dormindo não tem problema é para isso mesmo e no final da oração a gente lembra que Deus há de nos dar no final da vida a morte santa esse é o nosso objetivo esse é o objetivo da sua vida Sérgio agora como acólito até início de dezembro quando você será ordenado diácono preparar a sua vida para Deus com a sua esposa com a sua família com o apostolado dos oratórios que vocês fazem de Dom Bosco tão importante esse trabalho essa é a nossa vida gastar consumir a nossa existência pensando naquela recompensa que Deus vai nos dar no último dia a eterna glória com Deus que senhora Santana e a virgem Maria Menina nos acompanhe nessa caminhada longa nossa aqui em Cavalcante em tantos lugares do mundo para que sejamos um dia acolhido na glória eterna por Deus assim seja amém 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 Legenda Adriana Zanotto